No total, são oito celulares apreendidos pela polícia militar. Segundo a informação, os policiais estavam fazendo patrulhamento no Jardim Nova Esperança quando encontrou uma pessoa contando que tinha acontecido um assalto em uma confecção ali mesmo na região. A polícia, então, procurou ali as pessoas, conversou e descobriu que tinha um telefone que dava para rastrear, ter tecnologia mais avançada. Por sinal, não para de tocar. Isso é o dono procurando e ele chegou lá para assaltar com essa arma, arma de brinquedo. É uma arma que não é de verdade, mas olhando assim, está na cara que ninguém vai arriscar e a própria pele para descobrir a verdade. E a polícia descobriu que estava na casa dele no setor São Judas Tadeu. Em uma hora e meia a polícia já tinha resolvido esse problema. Sim, o roubo aconteceu por volta das 7h30, 7h45 nós encontramos a vítima, no qual relatou e dentro de uma hora e meia, por volta de nove, nove e pouquinho, a gente já estava com o autor em mãos e os produtos do roubo. Essas televisões não são lá da confecção? Informação que ele já estava praticando outros roubos? Não, a televisão não faz parte do roubo, juntamente com os celulares, porém, não tem procedência da televisão. Diante dessa situação, a gente conduziu aqui para a CGF para ser apresentada e, posteriormente, será feita uma investigação para saber de quem pertence aos seus aparelhos. E um dos donos desses celulares acabou de chegar. Você é que estava pitando ali, buscando ele? Isso, foi o que eu correto para buscar o aparelho, estava dando aqui dentro da delegacia e acabamos localizando o aparelho. Você trabalha lá na confecção, foi uma das suas funcionárias que teve o celular roubado. O que é que te contaram? O que é que aconteceu lá hoje cedo? Foi, eu estava indo cedo para trabalhar, né, como todos os dias normais e assim que ela foi virar a esquina para chegar na empresa bem próximo, a 100 metros da empresa, ela foi surpreendida com o indivíduo. Pois é. E aí o que é que acontece? Levou todos esses celulares? Foi. Levou todos os celulares e até então estava desligado e agora há pouco que ligaram o aparelho a gente conseguiu rastrear ele. E o suspeito é o Antôniel da Cruz Nascimento, de 27 anos. Está dizendo aí que esse material é seu? O celular não é meu, mas a TV todas as duas é da minha esposa. Quem comprovar? Ela vai provar, pode ter certeza. Ela vai trazer os comprovantes, tudo, o recibo, para provar e pegar essa TV dela. E esses celulares, são oito? Os celulares, tem um que é meu e um que é dela e os outros foi tudo furto. Você que furtou? Sim, foi eu. Por quê? Teve alguma necessidade? Sim, por falta de dinheiro mesmo. E você não contava que um deles tinha uma tecnologia que dava para te entregar? Sim. Você sabia? Sabia, bem claramente. Não deu tempo de desligar? Não, estava desligado. Mesmo assim te achou? É assim mesmo, quem faz pelo errado tem que pagar pelo certo.